Cúmplices de um resgate. A vida em família está cada dia mais difícil. Eu sei que você está passando por problemas emocionais e... Você não sabe de nada. E quem tem problemas emocionais e psicológicos e todos os outros juntos é você. Será que um amigo pode ajudar? Eu queria saber o que você está sentindo, porque às vezes parece que você está escondendo alguma coisa. Cúmplices de um resgate. Nesta sexta, oito e meia da noite, no SBT. Cúmplices de um resgate.